Atualizando exercícios para tendinite e bucite de ombro, então fica comigo que tudo isso aqui é pra você. Olá, meu nome é Rafael Gavão, sou fisioterapeuta há mais de 14 anos trabalhando com pacientes com dor. E nesse vídeo em especial a gente vai estar dizendo literalmente os melhores exercícios de forma atualizada, tudo bem? Que tem a ver paciência aqui nesse sentido, pra que façam que você melhore principalmente dessa dor no ombro que te limita pra diversas funções. Então a gente não vai enrolar muita coisa, a gente vai direto ao ponto. Mas antes de mais nada, só vou te pedir uma coisinha simples. Curte o vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, aproveita também. E toda semana eu vou trazer pra você coisas que vão salvar a sua vida devolvendo pra você literalmente essa vontade de querer viver ao invés de ficar só murmurando, reclamando que nada melhora, nada funciona. E eu tô aqui pra mudar tudo isso, perfeito? Então você que já agora já clicou, já salvou, já compartilhou e já se inscreveu, bora direto pro vídeo agora. Muito bem, pro nosso primeiro exercício, o que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá soltando a articulação do ombro. De que maneira? Você que sente muita dor, a primeira coisa que você vai fazer, ó, as duas mãozinhas em cima da coxa, relaxa o ombro lá, tudo bem? E aí você vai fazer os movimentos, ó, rotacionais. Pra trás. Perfeito? Faz pra trás, bonitinho, tranquilo, ó. Relaxa lá, ó, solta o ombro. E depois vai trazendo pra frente, ó. E a gente vai começar bem light. Quanto tempo eu faço isso aqui, Rafael? Você vai fazer pelo menos 30 segundos a 1 minuto pra cada movimento. Tanto pra frente como pra trás. Perfeito? Fez lá 1 minuto, pra frente e depois pra trás? Relaxa. E aí a gente vai pro segundo passo. Qual que é? Solta o braço agora. Tudo bem? Tem gente que sente dor só o fato do peso do ombro, o peso do braço, já sente incômodo. Isso é verdade. Você que sente esse tipo de dor já deixa nos comentários pra mim. Muito bem, soltei o ombro aqui, ó, legal. Acertou o braço. O que a gente vai fazer? Levanta para o lado, até onde você consegue. E aí eu começo a fazer movimentos circulares, ó. Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Tudo bem? Aí aqui dói. Baixa um pouquinho e faz. Rafael, eu tenho que fazer exercício com dor? O exercício é feito justamente pra isso. Pra tirar a sua dor. Então não tem como esperar a dor passar pra você fazer um exercício. Então isso não tem muita lógica. Tudo bem? Então é durante, sim, o desconforto, a dor, é que você vai estar fazendo o movimento. Por quê? Porque isso começa a desativar lá no seu cérebro justamente essa percepção que ele tem de que algo é ruim. Não. Você vai mostrando, olha, pode fazer isso. Relaxa. Desliga esse alerta todo aí. E você vai fazendo um movimento bem simples, ó. Circulares. Perfeito? Quanto tempo isso aqui? Mesma coisa. De um minuto a um minuto e meio. No máximo, doze minutos. E relaxa. Baixa o braço. Vai soltar um pouquinho. Respira. Solta. E aí eu vou lá, ó. Levanto. Olha, melhorou mais. Olha, dá pra mim um pouquinho mais alto. Legal. Você vai repetir mais um minuto. Perfeito? A ideia é que você chegue até aqui, ó. 90 graus. Só que eu não vou precisar abrir os braços lá pra trás. Eu trago ele um pouquinho pra frente. Isso diminui a impactação nessa região que geralmente pessoas sentem dor. Perfeito? Então trago um pouquinho pra frente. Mantenho isso aqui, ó. E vou lá, repito o movimento. Mais um minuto, tranquilinho, bem fácil, solto e tranquilo, ó. Perfeito? Um minutinho. Relaxa. Você vai sentir instantaneamente a melhora da lubrificação articular que vai fazer com que essa dor gradativamente seja extinta. Perfeito? Bora pro segundo passo. Muito bem, usando um cabinho de vassoura, aqui eu tô com meu bastãozinho tranquilo, né? Um bastãozinho não, um bastão mesmo. E aí o que a gente vai tá fazendo, ó. O movimento vai começar aqui na frente. Você vai levantar até a região na frente e volta. Tranquilinho, ó. Sobe e volta. E vai abrindo mais a mão. E vai abrindo mais a mão, ó. A gente começa aqui e aos poucos pra você terminar bem aqui. Perfeito? Então, ó. Leva. Tudo bem? E aí eu vou afastando um pouco mais a mão. E vou afastando mais a mão. Tranquilinho? Esse exercício aqui, ele literalmente é base pra gente começar a fazer o nosso terceiro. Quanto tempo aqui? 30 segundos a 1 minuto. O importante é que você aperte, ó, a região, tudo bem? Aqui, pra não ficar apoiado só no polegar ou só dessa forma. Não, segura mesmo. Aperta firme. Porque aí você contrai todos os músculos do seu braço. E aí você aumenta, literalmente, a alavanca de força. Por quê? Porque eu tenho mais músculos sendo recrutados, automaticamente eu vou fazer menos esforço. Perfeito? Então você vai, sobe e desce. Tranquilamente. Pressão aqui, nos punhos. E mantém. Quanto tempo? 30 segundos a 1 minuto. Relaxe. Quantas repetições eu posso estar fazendo? Eu peço, geralmente, 2 ou 3 repetições de 1 minuto pra cada, descansando também 1 minuto. Então você faz 1 minuto, descansa 1 minuto, repete, descansa 1 minuto e assim por diante. Perfeito? Muito bem. Dando sequência ainda pros nossos exercícios, agora a gente vai trabalhar com uma liga como essa. Caso você não consiga comprar uma dessas, aquelas ligas que você usa pra fazer... Pessoal, aqui no nosso estado, tá vendo? Nossa região, nós chamamos de liga de baladeira. Tem gente que chama de liga de xilingue. Aquelas liguinhas que são tubulares. Você compra no metro aí, em casa de caça e péssica, por exemplo, você encontra. Dá da mesma forma, tudo bem? Qual que é a ideia aqui agora? Vamos usar a nossa bandzinha. Abrimos e aí a gente vai levar até onde a gente consegue agora. Lembra que a gente tava com o bastão até meia altura? Chegava até aqui. Correto? Agora com a liga a gente vai abrir, mantém a tensão e leva pra cima da cabeça e volta. Ah, eu não consigo até aqui. Vai até onde você consegue. O importante é que você faça. Tira essa neura aí que, ah, não consigo, ah, só de imaginar dói, ah, só de olhar dói. Então vai continuar com dói, infelizmente. Ou você faz, toma atitude e resolve, ou você vai continuar se reclamando e dizendo que nada funciona. Perfeito? E eu tô aqui pra te ajudar. Então vamos lá. Eu vou até onde consigo. Mais uma vez, não consigo até aqui, volto até o meio e ponto. Beleza? Vou lá e volto. Quanto tempo aqui? Mesma coisa, 30 segundos. Certo? Muito bem. Vou lá e volto tranquilamente. Não consigo até aqui. Vai até onde você consegue, ó. É importante que você suba. A tensão que você mantém aqui na liga, ó. Eu tô esticando ela, ó. Estiquei, pum. Me mantenho. Isso é um exercício isométrico. Isso é maravilhoso pra você tirar a dor aguda. Então tensão e movimento ao mesmo tempo. E eu mantenho essa isometria curtinha, tranquila, até você ir conseguindo melhorar esse movimento. Perfeito? Eu vou lá e relaxo. Dando continuidade. Vamos trabalhar agora músculos importantes que fazem toda a diferença nesse sentido também, ó. Ficar de ladinho aqui pra você. Utilizando a nossa band ainda, eu vou botar aqui no meu pé, ó. Tudo bem, ó? Botando aqui, ó. Ok? Desci. E olha pra onde que vai agora, meu, literalmente, a puxada, ó. Ela vai aqui pra trás. Como se eu quisesse dar uma cotovelada em alguém aqui atrás, ó. Eu vou lá e puxo. Segura. Quanto tempo? Você vai segurar 30 segundos ou 40 segundos aqui nessa posição. São músculos que poucas pessoas, à hora de tratar o ombro, se atentam. Tudo bem? E você vai lá e segura pra mim durante 40 segundos. Deu os 40 segundos, eu relaxo. Volto a liga. Descanso 30 segundos. E vou lá e puxa novamente. Segura. Quanto tempo? 40 segundos. Ou mais agora. Agora, você pode estar fazendo de 3 a 4 séries desse movimento aqui. Que é isometria apenas que eu quero. Perfeito? Vou lá e mantenho. Relaxo. 30 segundos. Puxo. E aqui eu mantenho, ó. Lembra? As escapas tem que, como se tivesse, se encostar lá. Uma na outra. E eu mantenho justamente isso. 40 segundos aqui. E relaxo. Tranquilo, simples e fácil. Beleza? E olha só. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você. Se aqui literalmente vai salvar a sua vida. Eu quero também te trazer aqui um convite especial. Nós temos um curso chamado Fisioterapia para as Dores do Zero. Onde a gente tá com uma super promoção de até 50% nesse curso. Onde que tanto pra você que é profissional. Como pra você que sente dor, quer aprender um pouco mais técnicas pra aliviar dor pro ombro, pro joelho, pra lombar, pra cervical, enfim. Tudo isso baseado com muita ciência. Literalmente com exercícios que vão resolver na hora o problema. Esse link vai estar disponível pra você aqui na descrição e também no comentário fixado. Perfeito? Então não perde tempo. Vai lá adquirir esse curso que com certeza vai mudar a sua vida. E de quebra nós também temos um e-book. Que é justamente que vai fazer com tudo isso que você está aprendendo agora. Seja literalmente ali somado durante o processo de tratamento. Então esse e-book também com preço totalmente acessível. Com certeza vai te ajudar bastante aí. O link também vai estar na descrição e nos comentários fixados. Perfeito? Então assim, não perde tempo. Vai lá e já adquire que com certeza esses dois produtos vão melhorar muito a sua qualidade de vida. Perfeito? Muito bem. Então pro nosso penúltimo exercício a gente vai estar trabalhando agora o nosso manguito rotador. Muita gente trabalha de forma totalmente errada o manguito. Não é esse negócio aqui não, tá? O movimento você vai fazer o seguinte, ó. Ponto móvel, ponto fixo. Ponto fixo em cima da minha coxa. Pronto, segurei. Ponto móvel, ó. Eu estou aqui numa diagonal. Vou ficar de lado pra você entender. Certo? O movimento vai pra onde? O movimento, ó. Ele vai pra trás e pra cima, ó. Trás e pra cima. Ele não vai aqui, ó. Tá? Então ele vai pra trás e pra cima. Então, ó. Olha a direção da liga aqui, ó. Uma diagonal para cima. Ok? Vou lá e vou fazer... Aqui são séries. O que é que eu posso estar fazendo aqui? Duas opções. Trabalhar com movimento logo, ou seja, quatro séries de 12 a 15 repetições. Ou, se você tiver com muita dor, você pode ter a opção de... Estica, segura. Quanto tempo? 15, 20, 30 segundos. Ou o tempo que você conseguir. O importante aqui, cada repetição, você vai fazer quatro séries dessa, por exemplo. De isometria, como eu estou fazendo agora, ó. Deu 15 segundos. A próxima, você vai tentar ir a 18, 20 segundos. A seguinte, 30. A última, a 40 segundos. É assim que você vai trabalhar. Porque senão, do contrário, você não vai ter uma progressão muito interessante. Tudo bem? Você vai lá e mantém. Deu os 20? Ótimo. Na segunda, eu vou tentar ir em 30. E assim por diante. Ou você pode fazer, como eu falei anteriormente, quatro séries de 12 a 15 repetições tranquilamente. Perfeito? É imprescindível que você faça esse trabalho gradativo. É assim que você cura a tendinite. A tendinite não é uma inflamação eterna. É literalmente uma alteração na morfologia do meu tendão. Onde que as fibras começam a ficar muito alteradas. Com o exercício, com a carga que nós vamos jogando, a gente vai realinhando essas fibras e automaticamente melhorando toda essa morfologia, devolvendo a sua capacidade. De esticar e voltar o seu comprimento original de uma forma muito mais rápida. Beleza? E olha só. Você que não se inscreveu no meu Instagram ainda, já aproveita, pega o link também, vai lá. Nós temos literalmente dicas diárias pra você. Você que não conhece o nosso Instagram, o link também vai estar aí. Aproveita, vai lá. Se inscreve também. Acompanha a gente no nosso dia a dia, nosso tratamento. Tem muita coisa bacana que você pode também estar ali em entretenimento comigo. Você pode mandar sua mensagem lá no Instagram, sua mensagem lá no direct, que eu tenho prazer de responder todos vocês. Perfeito? Mas vai lá e segue a gente também. Então vamos lá pro nosso último e não menos importante exercício para tendinite bucite do ombro. Muito bem. Pra gente finalizar com chave de ouro, a gente vai usar uma bolinha. Caso você não tenha uma bolinha, pode também fazer com uma toalha. O que você vai botar? Bota aqui debaixo do braço. O que você vai fazer? Mãozinha em cima da coxa. Você vai apertar a bola ou a toalha. Tudo bem? Então vai fazer isso aqui. Apertou. Segura. Quanto tempo? 30, 40 segundos. Isso aqui vai gerar um relaxamento aonde? Aqui em cima. Em seu trapézio. E o trapézio é um músculo que tem uma conexão íntima com a sua escápula. Muita tensão. Ele pode gerar uma decoptação. Ou seja, manter a articulação escápula-umeral, que nós chamamos, de uma congruência não muito ajustável. E aí você pode ter impactação, desconforto, dor e assim por diante. Então mantenha pressionado aqui. 30, 40 segundos. Relaxa. 30, 40 segundos de novo. E relaxa. Lembra, se eu fiz 30 segundos, eu descanso 30. Se eu fiz 40, eu descanso 40. Quanto tempo você vai fazer isso aí? Faz mais 5 séries dessas. Por quê? Como é o último exercício, depois que você fez tudo isso, ele vai relaxar todo mundo. Vai deixar o braço soltinho, tranquilo. E olha, suave. Você vai ver que literalmente isso aqui vai fazer toda a diferença. Perfeito? Mantenha aqui e relaxa. Para suplementar ainda mais o seu processo de tratamento, eu vou deixar aqui uns vídeos no card para você estar acompanhando também. Assistiu esse, faz, pega o outro. Olha, esse exercício aqui, todos eles eu consegui fazer. Eu queria aumentar um pouquinho mais. Eu vou te sugerir mais dois vídeos que pode estar suplementando, caso você não tenha aí uma dor muito complicada ao ponto de te limitar tanto. Você que já tem muita dor, comece com esses exercícios para depois ir para os próximos. Tudo bem? Mas eu vou já deixar duas sugestões aí para você no final de vídeo para estar assistindo também. 40 segundos, relaxa. Descansei 40 e vou lá e mantenho pressionado também e relaxa. Tirei. Perfeito? Então, com certeza, isso vai mudar a sua vida e eu garanto isso. Qualquer dúvida, deixa a mensagem para mim aí nos comentários que eu faço questão de responder você e segue a gente também nas redes de vizinhas. E com certeza esse vídeo vai mudar a sua vida. A partir de agora, em nome de Jesus e daquela cura na vida de todos vocês que me seguem aqui. Tá? Meu forte abraço, Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.